E aí, como é que cês tão? Eu sou o Andy e hoje eu tô afim de reagir a esse camaradinha nosso aí que sempre faz muitas músicas envolvendo o nosso queridíssimo português e os erros que as pessoas cometem. E aí, como é que o Andy e 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 o Andy Só quero ter paz em ano de eleição Quero trabalhar bem pouco e ganhar um milhão Quero comer o que eu quiser e não engordar Quero ficar em forma sem precisar malhar Ah, esse é o meu desejo Só isso? E aí, o Andy? Não vai dar Pelo menos escolhe só uma coisa, pelo menos Caramba, cara Mano, por que o pessoal gosta tanto desses filtros de bosta? Cê só tá aumentando essa região aqui e tal Quer parecer gordo? Come! Mano, não... Ah, não! Você está doente? Não! Você virou ateu? Ai, meu Deus! Alguém morreu? Só namorado já habitou? A mãe me chifrou? Eu não sei Sabe aquela prova que eu faço? Eu não passei Papai, eu tenho? Eu acho que essa é a vida se ela fosse criada pela Disney, né? Tenho quase certeza Eu não consigo abrir Deixa que eu consigo Deixa que eu consigo Então por que não abrir Eu não consigo Já falei que eu consigo Você enxerga bem Nada, meu amigo Tenta abrir isso aqui pra mim, por favor Tá Ué? Ah! Quem? Eu não consigo abrir Meu Deus, consigo Ai Mano Ela é o contrário de bem De bem Mal com U É o contrário de bom De bom Não existe lagartixa Não existe Percervejo Não existe Brabuleta Não existe Travesseiro Com certeza Peraí É o Marcos Castro É o Marcos Castro E ansiedade não é com ser E ansiedade não é com ser E ansiedade não é com ser Se você escreve ansiedade com ser Você me dá ansiedade Eu não sou mendigo Mas parece mendigo É que se diz mendigo Você tá me corrigindo? Né? Meu Deus Mindigo, idiota Você é arrogante Foi mendigo Nossa senhora Até o pedinte Pra não falar a palavra Até o pedinte Chega do problema Xuxa, a Sasha sumiu Me ajuda a achar a Sasha Xuxa, a Sasha sumiu A Sasha sumiu A Sasha sumiu Não, rapaz Xuxa, a Sasha sumiu A Sasha sumiu Não, rapaz Xuxa, a Sasha sumiu Se o carioca não consegue fazer isso Imagina eu, mano Qual o problema Amigo, o problema é todo seu É, vai embora mesmo Seu ignorante Qual o problema Qual o problema? Será se a gente breve vai casar? É engraçado que o pessoal vai fazendo as músicas com um tom de zoeira, né? Tipo, vai errando de propósito. Só que aí o pessoal começa a falar errado. E aí dá problema. O povo tá ficando burrinho, velho. Não escreve errado, não. Não fica falando nós vai zoando, não. Porque aí fica popular. E as pessoas começam a errar por errar. Abaixa o shortinho Inclina um cadinho Isso vai doer Amigo, você já vai vir? Vai, vai, vai Eu ainda nem comecei Não vai, vai Meu amigo, já acabei Abaixa o shortinho Ok Não vamos falar disso, não. A gente foi 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 Não, eu não fui Então A gente foi Mas você não tava lá Eu só quero ajudar Eu tô falando errado? Uhum Tem que usar voz, né? Pode ser Não vou mentir Algumas coisas são realmente difíceis A gente Nós fomos Faz um favor pra eu Faz um favor pra mim Mas o favor é pra eu Mas o favor é pra mim Você também quer um favor Não O que que se diz assim? Faz um favor pra mim Ah, tem que falar mim, né? Isso Me ajuda Faz um favor pra eu Meu Deus Mas o favor é pra eu Mas o favor é pra mim Você tem bafo Eu? Sim Mas ninguém nunca Cala a boca e me escuta Por favor, aceite esse meu presente Eu já falei de você para o meu dentista E se o problema continuar Tá aqui O telefone do meu gastroenterologista O meu gastroenterologista E quem? Mas é que realmente ninguém Bem melhor Coitado Você tem bafo Eu? Sim Mas ninguém nunca Cala a boca e me escuta Você é um baita filho de uma Essa seria a resposta desse cara Quero um remédio para Para o quê? 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 Quero um remédio para Ah, nem isso Me dê quinhentos gramas Ok, quinhentas gramas É quinhentos gramas Por que eu falei quinhentas gramas? Quinhentas gramas é o mato E quinhentos é o peso Amigo, você quer mato ou você quer queijo Eu quero quinhentos gramas de mortadela Então é quinhentas gramas de mortadela Não, é mortadela Não, é mortadela É mortadela É mortadela Amigo, eu não estou te entendendo Me dá meio quilo desse negócio aqui, vai Tá, vai querer pijunto também? Querer o quê? Pijunto? Me dê quinhentos gramas Ok, quinhentas gramas É quinhentos gramas Por que eu falei quinhentas gramas? Quinhentas gramas é o mato E quinhentos é o... Quê? Hum, tá Quê que pijunto, mano Não me traque É que você tá velho Não me traque Já tá ultrapassado Não me traque Novinho tá barato Tudo bem É o fim do nosso trato Mas sabe aquela foto Aquela conversa E aquele brilho que você apagou Não, mas eu apaguei Apagou mesmo? Apaguei Não apagou mesmo? Vai tá na nuvem Não Tá no Twitter Não, 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 não E no Facebook Por favor Me diga que não é verdade É mentira Mas pode ser verdade Não me traque Você tá velho Batatinha Frita Um, dois, três Não atende, cara Mas eu tenho que atender Se você atender Você vai morrer Você não pode entrar com o celular Eu morro de qualquer jeito A gente, só um instantinho Rapidinho Café com leite aqui Calma aí Oi amor Eu tô culpado amor Tá, quando vier Traz papel higiênico O papel higiênico acabou Isso Você me ligou Pra dizer que o papel higiênico Que merda hein É, foi a limpa como Tá Mais alguma coisa? Mas da próxima vez Atende rápido hein Tá bom então Tá, beijo Eu levo Beijo Valeu, valeu galera Bom jogo aí Batatinha Merece 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 Paco Mano Tá Tá Fazer de conta Né Me enche Sem grana Me enche Não consigo Se eu te encher Vai faltar coisa Pra comer Me enche Você vai assim Seu carro Meu Deus Realmente É pesado Eu tô PAUSE PAUSE Filha da mãe E só chama Na hora Que você Pai no meio Da droga Desse jogo PAUSE PAUSE Não sei Que foi Não sei lá mãe Pagabundo Surpreta Mamãe Você não é Como o mundo E morreu Morreu E morreu Tira uma foto Que você me pede Que você me pede Pra te fotografar Se nenhuma das fotos Que eu tirar Você vai gostar Vou tirar mil fotos Mas querida Adivinha Afinal você vai dizer Que era melhor Tirar sozinha Hoje eu vou te dizer Não Você me valorizar Então não Não vou te fotografar Tira uma foto Não Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto